E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Eu vou pagar Eu vou pagar Tá melhor inicio rapidão E aí E aí Os ovos Os ovos E aí 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 Software Você tem que falar isso Não é o que mata Caraca É o mais crucial da Heitler Aqui não tem vez Errou Vai ser a vaca dada Não tem muito o que aprender a fazer nessa raid. Oh, vai puxar. Fora tem outro. Eu fui. Peguei. VENUS. 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 a nossa mão aqui dentro do porto ainda também pega a nossa o bicho matou legal lá atrás de vocês aí mano vou ficar cego, alguém purifica tá bom beleza não, mas tá bom, tô mal mas só que os caras no paraquedas não conseguem a bomba nova me mata, a bomba nova eu não errei a bomba não, é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim não julga, você também já é ruim faz sentido, pode julgar foi peguei a relíquia tá no zoom range vem 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 vamos ter ele Humans vai para pra trás vai pra 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 nós vamos 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 lá vamos no vamos lá vem vamos lá para vamos lá vamos lá vamos lá ar från vamos lá vamos lá Política logo no portal Meu Deus, vamos morrer O posto tá chegando agora, calma Pode tirar um escudo aí, o Yogan? Pode, beleza Não, eu também não, velho É por causa do escudo da Relíquia Peguei a Relíquia Acabou? Acabou Puta, foi por minha culpa Na hora do dano, solta a Relíquia pro outro pegar E o cara... É, eu achei que era que nem antigamente, que você tinha que ficar segurando na hora do dano Não Pode soltar e chegar o pau É, solta e só avisa pra quem estiver próximo, só pegar a Relíquia pra se matar todo mundo Solta a Relíquia e dá o dano Aí vai falando de poder a Relíquia pro cara pegar Beleza Mas sabe o que eu gosto de jogar com vocês? É isso daí, tipo assim, vamos matar em três rodadas, mas é um time... Passei, peguei É, eu sou a morte Morte, toma Morte, toma Morte, toma Morte, toma Morte, toma 3, 1, 4 Morte, pale Morte, pega Morte, cem Morte, cem Morte, cem O que é isso? E aí É isso aí, é isso aí.